Mais um ano passado, mais uma oportunidade de desejar Feliz Natal a todos os que estão a ouvir e a ver e a todos os outros. É, em primeiro lugar, um momento de pensar no ano que termina, lembrar-nos daqueles que partiram, mas festejarmos um Natal, um Santo Natal com aqueles que nos são queridos e de que podemos ainda participar da nossa convivência diária. Que este Natal seja vivido em paz, que este Natal seja uma prova de amor entre as famílias, uma prova de amor entre todos nós e, sobretudo, um Natal que traga paz e que acabe com as guerras, seja onde elas forem. Muita saúde para todos, um grande abraço especialmente para os portistas e desejar-lhes também um ano novo muito feliz, com muita saúde e muita alegria e muitas vitórias azuis e brancas.